William D'Amicia, o moral de andar aí, Bahia! Silvano Salles, o cantor apaixonado! Acento News, o internet, o internet Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone, toque, eu penso que é você Vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Agora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Tchau, amor Pensei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, comida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar E o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Quero você Eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo seu coração 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 Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso E apelar Eu queria somente uma noite Contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso E apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Ui saudade De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que quiser Eu sei que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Você é meu Quero mais que tudo Te dou uma vida e muito mais É isso meu Eu sei que sou Sou seu amor Eu sinto que você quer Assuma de uma vez Serei todo seu Todo seu O que quiser Eu sei que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Você é meu Tudo, tudo Quero mais que tudo Quero mais que tudo Te dou uma vida e muito mais É o meu mundo, eu sei que sou, sou seu amor Ahá, 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 ahá Nosso amor é grande, eu sei Ahá, ahá, ahá Ahá, ahá, ahá Você é meu mundo Quero mais que tudo Te dou uma vida e muito mais Quero ter paixão És o meu mundo, eu sei que sou, sou seu amor Ahá, 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 ahá Ahá, ahá, ahá Silvano Salles, o cantor apaixonado Você foi chegando devagar Enx decompoa minha cabeça tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sinto do seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sinto do seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, eu quero conhecer teu Não sei como não, como não, como não, como não Independentemente do que me disser agora Queria deixar clara algumas coisas pra você Independentemente se deu certo nossa história Não quero que fique comigo por dó de me fazer sofrer Orgulhoso, eu não me anjoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou sim, mas dei o meu melhor até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim, se não me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Orgulhoso, eu não me anjoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou sim, mas dei o meu melhor até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim, se mesmo assim, se não me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se impor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim, se não me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Ainda há Mas se mesmo assim, se não me deixar Ainda há A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não consigo viver sem você, meu grande amor Na minha vida, quero só você Eu não consigo viver sem você Eu abro assim pra te amar, por favor não vá decepcionar Seu amor ainda é meu, oh baby Seu amor ainda é meu, oh baby Se não voltar, sei que não vou suportar Se não voltar, eu não vou aguentar Se não voltar, eu não vou aguentar Só de amor, oh oh, não me deixes Na minha vida, quero só você Eu não consigo viver sem você Eu abro assim pra te amar, por favor não vá decepcionar Seu amor ainda é meu, oh baby Seu amor ainda é meu, oh baby Se não voltar, sei que não vou suportar Se não voltar, eu não vou aguentar Seu amor ainda é meu, oh baby Se não voltar, sei que não vou suportar Se não voltar, eu não vou aguentar Seu amor ainda é meu, oh baby Se não voltar, eu não vou aguentar Se não voltar, eu não vou aguentar Se não voltar, eu não vou aguentar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar 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 Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tu és o meu Amigo Verdadeiro Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tu és o meu Amigo Verdadeiro Eu só quero Te adorar, Eu só quero Te exaltar Meu Amigo Jesus, Amigo Jesus Dessa dia, a minha autoria, Jesus me deu essa canção No momento que estava, se encontrava no meu Diz da droga, da deliria, Jesus me deu essa canção Um único amigo, que é de Deus Amigo Jesus Tu és o meu Rei, Tu és meu Senhor Amigo Jesus, Amigo Jesus Tu és o meu Rei, Tu és meu Senhor Amigo Jesus, Amigo Jesus Só quero Te adorar, Só quero Te exaltar Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tchau, tchau. Estar do seu lado é bom demais Só você me faz feliz Com seu sorriso de amor Eu te amo Foi bom ter te encontrado Você sabe que eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê, você sabe disso Ah, te amo meu bebê, te amo meu bebê, você sabe disso Você chegou para me conquistar, você chegou para me amar Ah, eu te amo Ah, te amo meu bebê, te amo meu bebê, você sabe disso Ah, te amo meu bebê, te amo meu bebê, eu te amo Ah, te amo meu bebê, você sabe disso 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.